O negócio nem começou ainda, eles já estão dizendo que estão abertos ao cessar-fogo, né? E porque já devem estar sentindo aí na pele. E começou a ameaça, que aí é outra coisa que é muito complicada, a ameaça de executar em transmissão ao vivo os reféns, né? E ninguém nem tem a ideia ainda certa de quantos foram sequestrados, né? Até houve aí uma pergunta aí de uma pessoa que está assistindo aqui. Deixa eu ver aqui. Bernardo, né? 90, não foram 90, devem estar perto de 200 sequestrados. Está falando de uma coisa em torno de 150 a 200 pessoas, porque existem também muitos desaparecidos, que ninguém sabe onde estão. E lembrando que de assassinatos houve perto de mil, né? Porque 260 foram só naquela festa lá, naquela rave, foram em torno de 260 assassinatos lá, e que a gente viu vídeos, assim, assustadores daquela festa, né? Eu acabei de ver um vídeo, agora, circulando no Instagram, um vídeo de uma câmera no carro de um israelense, na estrada, onde essa estrada tinha sido cercada por terroristas, e eles atirando o carro. Resultado, o motorista morreu e o carro bateu, né? Apareceu o carro batendo no outro carro atrás, indo para o acostamento, e eles metralhando de fuzil o carro, entendeu? Então, assim, é esse tipo de gente que está do outro lado, entendeu? Olha, só para você ter uma ideia, se você bota nas proporções, é como se aqui no Brasil, de repente, alguém mata 22 mil pessoas. É, proporcional à população... E tem 10 milhões de pessoas, matar 1 mil pessoas, isso aqui são 220 milhões? É. O Brasil chegou a ter uma taxa de 60 mil assassinatos por ano, tá, doutor Raim? Então, aí, esse número que o senhor está falando é um terço. Mas assassinatos por ano, aqui eu estou falando 20 mil pessoas mortas em um dia. Em um dia, praticamente, né? Em um dia. Exato. E ainda tem a questão de terem terroristas infiltrados, né? Mas tem isso aí também, que eles também estão falando, né? Hoje à tarde já recebi uma mensagem ali que não vou dizer que não podem aparecer mais, mas praticamente consegui isolar tudo. Eu acredito que vai ter aqui a pular mais alguém, mas já está muito mais controlado toda a situação. E essa aqui era uma coisa de prioridade do exército. Antes de fazer qualquer outra coisa na parte de Gaza, realmente manter a segurança de todo o resto. Agora, o que Israel fez, simplesmente, para diminuir as casualidades, as baixas da população, não, ele simplesmente tirou toda a população da região. O que o Hamas não vai fazer. Israel tirou todo mundo. Tirou todo mundo dos kibitzim, tirou todo mundo dos moshavim, tirou todo mundo, tá? Ele levou mais para o norte. Exatamente para não ter chance de ter mais baixas. Exatamente para não ter mais baixas. Obrigado.